I woke up this morning had a funny feeling Last thing I remember we were beautiful Sun came up, got you and left me nothing Where have all the good girls gone? Bom dia! Hoje é segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um weekly vlog Aliás, weekly vlogmas Porque já estamos na época de Natal Eu estou muito contente, eu adoro esta altura do ano É sem dúvida um dos highlights do ano para mim E eu acabei de ir do ginásio, como dá para ver Pelo meu cabelo ceboso e pela minha cara Desta vez não levei a câmera porque fiz um treino sozinha Eu, Francisco, hoje não para dar aula Mas eu fui na mesma, portanto... Pró Francisco, espero que me deixe a ver E espectadores orgulhoso Porque eu fiquei um belo tomate Estou a começar a minha semana Com o meu cafezinho de eleição, como sempre Se bem que estou mesmo no fim já de café e de leite biológico Portanto, esta semana vai haver paragem obrigatória No supermercado biológico E é isto, são 10 da manhã Vou fazer o dia a acontecer Porque agora com a série de Natal a decorrer no canal Há muita coisa para adiantar Muita coisa eu vou produzir Para editar e tudo, e tudo Portanto, malta, damos as dicas Bom dia Hoje é terça-feira E eu vou sair de casa neste segundo Por pós-dentista Por aparelho nos dentes Oh meu Deus Ó, viram bem? Já vos conto tudo melhor Mas agora venham daí Porque vamos para a consulta Bem, malta, eu já estou aqui Estão aqui as minhas coteiras Já vos mostro tudo Que emoção, que emoção Olá Olá Olá, como está? Está boa? É Grande dia hoje Grande dia hoje Vamos a ir Vamos Agora muito bem Para encaixar Colocamos assim Colocar sempre nos dentes da frente primeiro Ok E depois encaixar com o polegar até lá atrás Nunca morder Nunca morder Exatamente Ah, estas são finitas Está a ver? Isto é um espetáculo Encaixar sempre uma de cada vez Não encaixar os dois ao mesmo tempo Ok Que tal? Que tal a primeira experiência? Ok Tudo bem Eu achei que fossem mais grossas Porque quando eu usei as coteiras do branqueamento Aquilo era grossíssimo Estas não têm nada a ver com as outras Pois não? A espessura destas é 0,7mm As outras coteiras é 1,1mm Portanto, é bastante mais espesso Pois Estamos a treinar Estamos a treinar Sim Primeiro de cima, não é? Sim Ou de baixo, como quiser Tente puxar primeiro só de um lado Vê, assim é mais fácil Pronto Babinha, isto não parte? Não Tem de ter alguns cuidados É que quando eu tive aquele mel de contenção Da segunda vez que usei a paralhar Era tipo isto Mas tem de ser em visaline e partiu-se É, já estou para o... Vou passá-lo a esperar e pode sentar na hora Portanto, aqui de lado O que é que Alice vai ver? Vai... Vai ver aqui uma pequena expansão da arcada superior Uau! Ok Do lado, do outro lado é a mesma coisa Aqui não... Não se nota aqui grandes modificações Vê mais é na vista superior Pois Que é esta daqui Portanto, estamos aqui... São os meus dentes atuais Exatamente Uau! O que vamos fazer? Vamos arredondar a arcada superior Lindo! E retrair um pouco os anteriores Na arcada inferior O que é que Alice vai ver? Vai notar isto Portanto, aqui é onde Alice tem este problema maior Que é onde se vai notar mais? Pois Exatamente Vamos alargar também a arcada inferior Para depois poder retrair os dentinhos de baixo Exato Espetacular Viram? Tens os meus dentes Que lindo O processo todo Isto não havia no meu tempo É! Vou ficar com os dentes bonitos ou o quê? Claro que sim Já tens os dentes bonitos? Um bocadinho mais belos Bem malta Já estou em casa Com o meu aparelho posto Não se nota nada É verdade Essa é a grande vantagem do Invisalign Eu vou-vos contar Toda esta história De voltar a pôr o aparelho O que é que me voou A tomar esta decisão Basicamente Depois de eu ter feito o meu branqueamento Que até partilhei em um equilíbrio vlog Aqui com vocês Se não se lembram Eu vou deixar aqui em baixo Os equilíbrios vlogs Correspondentes Ao meu branqueamento dentário Depois de eu fazer o meu branqueamento O Dr. Tomaz Amorim Que foi o responsável Pelo meu branqueamento Perguntou-me se eu não consideraria Utilizar o Invisalign Que é precisamente este aparelho Transparente Eu falei-lhe logo Do meu grande trauma Com o aparelho dentário Para quem não sabe Eu utilizei duas vezes Aparelho fixo Aqueles de braquetes Metalizados A primeira vez que eu utilizei Foi na terceira classe Portanto eu tinha Sete anos para ir Sete ou oito Foi sedíssimo Eu nem sei se Uma criança Da terceira classe Com sete ou oito anos É sequer elegível Para usar aparelho Mas Eu usei Uma dentista Achou por bem Na altura Eu colocar aparelho E usei durante Da terceira classe Até ao quinto ano Portanto cerca de um ano e meio Dois Eu sei que quando entrei No quinto ano Já não tinha aparelho Lembro-me que Doeu horrores Ainda hoje Tenho uma cicatriz Provocada por esse aparelho Porque era metalizado E então usaremos Havia uma ponta Que estava solta E que me raspava Na gengiva E fez-me uma ferida Horrível Que lá está Ainda tenho cicatriz Aqui dentro Na altura Ele nem sequer Me tinha dado Aquelas ceras Que se põem no aparelho Sabem Para evitar essas feridas Portanto foi um trauma A sério Foi mesmo O diei Ele depois tirou O meu aparelho Não me deu Qualquer tipo de contenção E claro que os meus dentes Voltaram a entrustar E no sétimo ano Eu tive de voltar A pôr o mesmo aparelho Pus durante Pai um ano e meio Que tirei Pus pai a meio Do sétimo ano E tirei mesmo No final do nono Aí os meus dentes Obviamente Ficaram melhores Já não soferi Tanto em termos de feridas Como o outro Pelo menos ele tinha Me dado uma cera Como não tinha dado no outro Mas o aparelho De contenção Que ele me deu Foi no fundo Algo que é semelhante Ao Invisalign São estas plaquinhas Transparentes Que uma pessoa põe Existem aquelas contenções Que são um pequeno arame Aqui atrás Que eu acho que Ele resulta melhor Porque uma pessoa Nem dá por isso Não tem de se preocupar Fica ad eternum E os dentes Não entortam Não foi o meu caso O que é que aconteceu? Uma dessas plaquinhas Partiu-se a de baixo Os meus dentes Voltaram ao seu estado original Que é este aqui Que vocês estão a ver Para além deste trauma Geral De ter usado Duas vezes aparelho fixo E ainda assim Não ter os dentes direitos Que é uma coisa Que sempre me frustrou Confesso Porque quer dizer Uma pessoa sujeita-se Duas vezes aparelho fixo Não é fixe usar aparelho Às vezes obviamente Uma pessoa habitua-se Mas não é fixe Mas fora isso Sempre tive experiências Mais em dentista Depois tirei os SIS Um de cada vez Que foi horrível Aquelas pessoas que dizem Ah tirei os SIS E foi tranquilo No próprio dia Já comia bacalhau a braço Eu não tive nada disso Eu fiquei desse tamanho Sofri Lembro-me de ter chorado Uma vez Claro que levava anestesias Mas foi horrível Não gostei E portanto no fundo Sempre achei que tinha tido Más experiências Com os dentistas Até ter conhecido A LX Clinic Que é onde trabalha O meu grande amigo Tomás Amorim Foi ele que me fez o branqueamento Como já vos disse E depois Ele sugeriu-me Eu fazer o Invisalign Exatamente para endireitar Aquilo que estava torto Eu disse que Me recusava A pôr aparelho Pela terceira vez Obviamente Tinha considerar esta hipótese Porque como vocês veem Uma pessoa não anda por isso Se calhar agora percebem Que eu estou assim com Sabe se assim Isto porque é o primeiro dia Em que eu estou Ou se calhar Aparece uma estética de massa Não sei Mas eu disse Que era de facto A única hipótese Que eu podia pôr Em cima da mesa Porque aparelho metalizado Não mesmo Claro que é uma coisa Que me frustrava Ter os dentes Um bocadinho tortos Mas eu não tenho complexos Nenhum com os meus dentes Como eles estão agora Eu sei que não estão perfeitos Mas também não estão Mega tortos Nada do género Portanto Não é uma coisa Que me complexava Mas depois ele introduziu-me Ao Dr. Marcos Vega Que é o dentista Responsável Pelo meu aparelho atual E gostei imenso Da abordagem Gostei imenso Da consulta Malta Não dói nada E aquilo tem coisas Mesmo giras Que é tipo Uma espécie de scan 3D Eu vou pôr aqui Uns clipes Para vocês verem Porque eu na altura Gravei Só não publiquei Um clip vlog Porque queria esperar Pelo dia de hoje Mas basicamente É um 3D É uma tecnologia De ponta Que eu nem sequer sabia Que existia Que eles fazem Literalmente Um scan Aos vossos dentes Que aparece no computador E aquilo é tudo Programado Ao detalhe É espetacular São consultas Entre uma pessoa Sai de lá Mesmo com mais conhecimento Sabem Não dói nada E gostei imenso Da abordagem E acima de tudo Que é uma coisa Espetacular Eles mostram Como é que vai ficar O vosso resultado final Mesmo com os vossos dentes Com base naquele 3D inicial Que eles fizeram Portanto Vocês veem Literalmente Antes e depois Tal e qual Que é uma coisa Que vocês não conseguem fazer Com um aparelho Daqueles metálicos Porque uma pessoa Sabe que vai sair Com os dentes mais direitos Mas não sabe E acho que nem os dentistas Sabem ao certo Como é que aquilo vai ficar Mas com o Invisalign E a tecnologia toda Por trás do Invisalign Vocês veem tudo Então claro Que uma pessoa fica tipo Aliás Eu vi coisas E pormenores Que eu nem sequer sabia Que tinha nos meus dentes Que eu achava que estava ok E que o Dr. Marcos Vega Mostrou e ó Realmente Agora sim Agora que vejo Fica melhor E pronto Então decidimos avançar E chegaram as minhas goteiras Basicamente O Invisalign Para quem não conhece É este aparelho Este é a base de goteiras Portanto Estas são as minhas primeiras É uma paliquinha aqui em cima E aqui em baixo Que obviamente Uma pessoa tem de ficar O máximo de horas possível No mínimo 22 horas por dia Com o aparelho Só mesmo tirar para comer Portanto Uma pessoa tem de ser A mesma super regrada Mas tem a grande vantagem De obviamente Vocês poderem tirar E pôr para comer Se tiver um evento Em particular E acima de tudo Podem comer tudo Que é uma coisa Que vocês não podiam Com um daqueles aparelhos Metalizados E já para não falar Que não parece Que eu tenho aparelho E basicamente É isto Esta foi a minha primeira consulta Fui levantar as minhas primeiras goteiras Vou ficar 15 dias agora com elas Depois passo para as segundas goteiras E claro que obviamente Cada caso é um caso Eu não sei dizer exatamente Quanto tempo é que eu vou ficar Eu diria que Worst case scenario É tipo um ano Acredito que o meu background Duas vezes aparelho fixo Ajude Mas cada caso é um caso E portanto Se vocês quiserem saber Exatamente Como é que ficariam Com este tipo de aparelho Como é que os vossos dentes Iam ficar Daquilo que eu vos aconselho A priori Antes que me passam Grandes perguntas É que obviamente Marquem uma consulta Com o vosso dentista Obviamente Eu recomendo A LCS Clinic Porque Tudo que roubem até agora Por isso é isto Vai ser agora Uma nova temática Que eu vou conseguindo Partilhar aqui com vocês Nos meus vlogs Nos vlogs acima de tudo Também servem para isso Eu partilhar as minhas experiências E partilhar coisas Que acima de tudo Eu acho que podem vir a ser úteis Para alguém Mas não se dá Para não Eu acho que fazendo assim Vocês se calhar Assim pelo menos Esta distância não Esta distância Já dá A hora de ver melhor Mas é isto Estou contente Estou entusiasmada E portanto Espero que gostem Desta minha nova aventura Com os meus dentes Oi malta Tudo bem Hoje é quarta-feira Estou aqui Numa cenário de Natal Como podem ver Estou em estado a gravar E já é mais final do dia Estive ocupada Com coisas malta Esta série de Natal Dá muito trabalhinho Entretanto Eu estou com este batom Metalizado Que é lindão Vou-vos mostrar É este aqui Da L'Oreal Paris Isto aqui é mesmo Uma gama que eles lançaram Para o Natal E que é mesmo Ele é metalizado Mas ele seca logo Não fica gloss E não fica nada Portanto é tipo Metalizado mate Se isto fizer sentido Ele fica assim Vocês estão mesmo A ver o meu aparelho Em grande plano agora E por falar em aparelho Hoje é oficialmente O meu primeiro dia De aparelho Sem ser ontem Que foi o dia em que pus Comentários a fazer Ora bem Eu estou um bocadinho Naquela fase Em que é um pouco desconfortável Confesso Porque tenho aquela sensação De que quero tirar Mas depois não posso tirar Porque é um aparelho Não é verdade? Tenho um ligeiro desconforto E uma ligeira dor nos dentes O que é normal Mas nada que se compare À dor dos primeiros dias De um aparelho fixo Eu lembro perfeitamente Dos primeiros dias Quando eu punho E apertar o aparelho Era uma dor horrível Tipo não dava Para mastigar sequer Era tudo a líquidos Tudo líquido ao molho Porque mastigar Dovia imenso E aqui É uma dor Muito mais ligeira E muito mais localizada É tipo só Em alguns dentes Estão a perceberes? Mas é isto Não me estou a habituar Não sei o que é que vocês acham Se notam Que eu pareço estranho A falar Ou se digo os S Muito Ou o que for Digam também aqui em baixo Nos comentários O que é que acham Já me disseram que os primeiros 15 dias São mesmo fases de adaptação E depois é tudo Tranks Por isso é isto, malta Espero que não os estranhem Agora Porque os meus vlogs Daqui para a frente Vão ser assim E chato os meus vídeos Ou para gravar também Os vídeos tipo A sério A sério Como se isso não pode dar Não, mas os vídeos Prontos Os da série Natal E essas coisas Eu tiro mesmo o aparelho Porque Não sei Prefiro E é isto, malta Não se tem passado muito Porque tenho nada A produzir conteúdo Para vossos outros Mas tentado Um frio desgraçado Nesta terra Mas por um lado Finalmente Não é verdade Entretanto Já acabei de gravar umas coisas Vou sair agora Para fazer as minhas unhas Portanto Vamos aí mesmo Mocho Obviamente Não sei se ela vai estar lá Mas eu espero que sim Portanto é isto Malta Venham daí Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já viram? É para todos fazerem o mesmo. Bem, malta, vão embora, mas obviamente, já que está cá a mocho, amiga, estava aqui a fazer o meu lanche. Que lindo. Oi. O que é que vais lanchar? Partilha com a malta. Olha, aveia, papas da aveia, em que eu pus aqui o leite. E eu bebo leite sem lactose, mas é o que vocês quiserem, bebidas vegetais, leite normal, leite com lactose, sem lactose. Louca é ser, amém. E depois ponho um bocadinho de canela. Mostra-nos tudo. É assim, eu sempre comi canela, por isso é verdade que a canela acelera o nosso sistema, o nosso metabolismo, exatamente. E há muita gente que diz que faz mal às grávidas, mas isso é porque é quem não está habituada. Eu estou habituada, por isso eu continuo a comer canela. E depois meto mel, que mel faz muito bem nesta altura. Por isso, um snack mega delicioso, rápido e saudável. De nada. De nada. Dicas da grávida. Isto é. Masterchef. Quem precisa e está grávido, grávida é neste caso. Estou a gozar. Amiga, isto tem um boiado a bom respeito. Malta, aproveito e uso espalha inespos, dá-me um outfit que ainda não tinha mostrado. Estou com estes calções que comprei na Black Friday, já vos tinha falado no vídeo. Mas esta camisola, tipo simbada básica, isto também é da Zara. Este casaco de pelo lindão é da Salsa, é muito quentinho. Colãs básicos e estas botas do costume também, da Zara, antigas. Mega aprovado o look. Estou aprovada, amor? Está muito lindo, já estive aqui a desfilar como... Mariana, diz oi. Oi. Vamos lá. Bem, malta, e é isto. Unhinhas on fleek, só aqui na academia da amiga. Amiga, estou a fazer mega promo, estou a fazer mega promo e a amiga cheia de canela e leite e não lhe engana nada, mas é verdade, malta. Cheira a cabeça é aqui. Bom dia! E bom dia, baby. Oi, malta. Cá estou eu da parelho. É assim, mas agora vai ser uma constante, portanto também fica de acalmo com isto, porque eu vou estar sempre assim. Mas não sei se vai se desculpar a mãe. Bem, hoje é domingo, sinto-me a maior desnaturada com o weekly vlog de malta, mas é assim. Isto aqui do Natal, a malta acha que há muito conteúdo, mas a malta está a produzir conteúdo para vocês, portanto nem sempre é muito fácil. Mas hoje é domingo e vamos tomar um... Baby? Não? Um belo brunch? Sim. Sim. Ele não vinha nestas coisas. Vamos tomar um belo brunch. Há um belo dia, embora esteja um pouco de frio. E é isto, malta. Já nos vemos. Olá! Eee! Não des este belo brunch! Amiga, como é que fazes? Como é que fizeste este belo brunch todo? Com muito amor! Com muito amor e carinho. Vejam esta gostosidade. Pois, já está frio, realmente. Está tudo a aportar comigo como homem, por exemplo, um pouco de leite. Mas não havia abacate, senão o primeiro sítio onde nós fomos. Portanto, tivemos de ir procurar uma solução, não é verdade? Sério. Vejam isto. Oi, malta! Já estou em casa, já é final do dia. E estão-me a preparar para ir dormir. Sinto que esta semana mal fiz vlog. Não sei se foi por ter tanta coisa para fazer que achei que esta semana que passou foi gigantesca. Ou, então, não sei, mas sinto que não peguei muito na câmera. E isso deixou-me um bocado triste. Só que esta altura de Natal é uma loucura. Então, há muita coisa a acontecer e, para além disso, mais vídeos no canal, porque série de Natal, não é a verdade? Então, sinto que mal tenho tempo a pegar na câmera. E isso deixa mesmo triste. Porque eu gosto muito de poder partilhar aqui coisas com vocês. Mas, pronto, também a verdade é que nem sempre há semanas muito divertidas, não é a verdade? Tento dar o meu melhor em trazer as contas de fiches. Mas nem sempre a ocasião proporciona essas coisas, malta! Entretanto, hoje é dia 3. Tenho aqui um calendário do advento bem belo para partilhar aqui com vocês. Isto aqui é da Lancome. É lindão, tudo cor-de-rosa. E... Hoje é dia 3. Eu já abri o dia 1 e o dia 2, que agora as caixinhas estão fechadas, mas eu vou buscar para vos mostrar. Então, isto foi o dia 1, que é no fundo um mini batonzinho, assim, cor-de-rosa. E este foi o dia 2, que é também uma pequena amostra deste creme, que é o Vigionaire, que é um creme que eu quero imenso experimentar. E depois, no dia... Hoje, que é dia 3, temos... Ah! Também um pequeno advanced genifique, que no fundo é tipo um concentrado para rejuvenescer a pele, portanto também tem a acção de irruga dessas coisas. E é isto, malta! Espero que... Está aqui o microfone. Entretanto, agora estou sem aparelho. Sensação de gen. Estão os meus dentes. Estou sem aparelho porque tirei agora mesmo antes de fazer o vídeo. Porque vou arranjar para ir dormir. Mas, quanto ao aparelho, eu vou dando sempre updates, obviamente, até porque eu vou estar sempre com ele agora. E já sabem que se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, deixem nos comentários, porque assim, a próxima vez que eu for lá, que é só no final deste mês, by the way, mas quando eu for lá, eu tiro todas as questões. Estou muito contente com esta nova experiência de aparelho, confesso. E para esta semana é tudo. Eu espero que tenham gostado mais do Equilibre Logo. Já temos o mesmo quase a fazer um ano do Equilibre Logos. Tenho que fazer, assim, algo em grande. Tenho que pensar ainda o quê? Mas, quando fizermos o ano do Equilibre Logos, temos de celebrar de alguma maneira. Ou, pelo menos, obviamente, assinalar esse acontecimento, não é verdade? Mas, pronto, malditas. Espero que tenham gostado mais uma vez. E para esta semana é tudo. E vemos no próximo Equilibre Logo. E... E aí